Aqui no Brasil, nunca se explica por que os preços dos combustíveis, principalmente da gasolina, do diesel e do gás de cozinha, estão tão altos. Só este mês já houve o oitavo aumento, sendo que o total no diesel foi de 51%. E aí a gente vai ver no México como é que essa coisa é feita. Bom, primeiro de tudo a gente tem que explicar que no México existe um presidente eleito por aquele campo majoritário do setor popular e nacionalista que se impôs diante do poder das multinacionais e pôde escolher o seu presidente. No caso, o Lopes Obrador. Então, o Lopes Obrador, que antes já havia cuidado de fortalecer a empresa estatal de petróleo, a Pemex, que é a Petrobras de lá, não é? Agora está fortalecendo a empresa de energia, que seria a Eletrobras de lá, e que lá se chama Comissão Federal de Energia. E isso tudo para quê? Para justamente segurar os preços sem que haja problemas para os estados, por exemplo, aqui no Brasil, quando o governo federal está querendo tirar o ICMS, que é justamente a principal fonte arrecadadora das unidades federadas para pagar professores, pagar serviço público, pagar as contas estaduais. Vamos ver primeiro aqui essa notícia do site Brasil 247, dizendo que enquanto o Brasil privatiza, o governo mexicano fortalece o setor público para diminuir o preço da energia. O presidente mexicano Lopes Obrador anunciou nesta sexta-feira que seu governo assumirá 54% do pacote de ações da Companhia Federal de Eletricidade para a produção e distribuição de energia elétrica. Um passo que, em sua opinião, fortalece a empresa pública do setor elétrico. E o que a gente vê aqui no Brasil? Que a Eletrobras está sendo vendida a toque de caixa, inclusive. E aí, com o apoio maciço do Supremo Tribunal Federal, do Congresso Nacional, da grande mídia principalmente, e claro, do setor transnacional. Lopes Obrador teve o cuidado de não nacionalizar por completo a Eletrobras dele. Por quê? Porque, segundo ele, o projeto de lei não implica... É um projeto que ele encaminhou hoje à Câmara dos Deputados lá do México. Não implica a nacionalização de todo o setor energético, mas sim ceder espaço à CFE, que é a Comissão Federal de Energia, que administrará esse 54% do mercado e regulará os restantes 46% nas mãos de particulares. Ele destacou que essa etapa visa estimular uma verdadeira competição na prestação desse serviço básico. Ele avaliou que nunca houve concorrência pelo monopólio estabelecido pela iniciativa privada e pelo seu compromisso de eliminar totalmente a CFE. Ora, este era o plano dos governos neoliberais, que foram interrompidos pela administração do Lopes Obrador, eleito ali com um voto popular para ser presidente da República. Vamos ouvir aqui um pouco do que disse o presidente Lopes Obrador ao anunciar em suas entrevistas diárias que ele dá lá, ou a partir do Palácio Presidencial, ou de alguns estados, como é o caso aqui do estado de Morelos, na cidade de Cuernavaca. Ele explica, tim-tim por tim-tim, os objetivos de seu projeto. O propósito de que se garantice a energia elétrica a preços justos para todos os mexicanos, que não haja aumentos. Então ele diz que o projeto, o objetivo principal, é que haja preços justos para os preços da energia elétrica, os preços dos combustíveis já está sendo controlado por aquele esquema que ele montou no governo de prestigiar justamente a empresa nacional, que é a Pemex, empresa que cuida do gás, inclusive, da gasolina, do diesel, porque a gente sabe que o México é um dos grandes produtores mundiais de petróleo. por encima da inflação. Ele diz, então, que na maioria das vezes, esses preços que vinham sendo praticados pela CFE, na Eletrobras deles de lá, que era muitas vezes acima da inflação, inclusive. Como é o nosso compromisso, que não suceda o de antes, que aumentava e aumentava constantemente o preço da luz, das gasolinas, do diesel, do gas. Nós temos que ter controle dos preços dos energéticos para que não se afecte a economia popular. E isso significa fortalecer as empresas públicas. Pois é, aí ele explica que só se pode controlar os preços a partir do momento em que o Estado tenha um controle sobre as empresas públicas do setor. E não que venda a essas empresas justamente as grandes transnacionais, como acontece aqui no Brasil, estão vendendo a preço, inclusive, de banana, a Eletrobras, e depois, em seguida, irá, logicamente, a Petrobras, como é um plano, aliás, anunciado pelo ministro da Economia, o Paulo Guedes, aqui no Brasil. Porque a política anterior era fortalecer as empresas privadas. Então, ele explica que, antes dele, a administração do Peña Neto e outras tantas administrações ao longo de mais de 40 anos da história mexicana, era que a política era justamente fortalecer a empresa privada. que têm como fim o lucro, sobretudo as empresas estrangeiras, que se estavam apoderando de todo o mercado, e se lhes tinha que comprar a luz a preços elevadíssimos. Então, é o dito monopólio dessas grandes transnacionais, e aí você vai até ter que importar eletricidade, por exemplo, além de pagar um preço elevadíssimo pela energia e também pelos combustíveis. Então, ele dizia, por exemplo, que no caso da eletrobras dele de lá, que é a Comissão Federal de Energia, ela recebia subsídios do Estado, mas como era parcialmente privatizada, ela caía naquela, do monopólio das grandes transnacionais, e além do mais, o governo tendo de oferecer subsídio para essas empresas. Então, ele diz que, na verdade, o objetivo dessas multinacionais era justamente transformar aquelas empresas, por exemplo, mesmo da Comissão Federal de Energia, ferro-vério. Para que todo o mercado da energia elétrica fosse manejado por as empresas particulares, sobretudo extranjeras. Miren o que está sucedendo agora em Europa por essa política. E aí ele se refere à Europa. O que está acontecendo na Europa? A gente está verificando a situação ali da Espanha, não é? A Espanha, o quilowatt-hora, ontem, passou de 200 euros para 221 euros, de um dia para o outro. O mesmo problema está enfrentando a Inglaterra, que também privatizou tudo. Nós tomamos a decisão desde que chegamos de revertir essa política em favor de minorias, de empresas e colocar por delante o interesse general, o interesse do povo, fortalecer a economia popular. E por isso não temos tenido problemas maiores. E aí ele fala também das empresas de eletricidade, não propriamente do México, mas ali do lado, no estado do Texas, que a quase falência das empresas de eletricidade são todas lá privatizadas. Deixou o estado completamente sem luz em algumas oportunidades. Nós restablecimos o serviço em uma semana, porque se mantém como empresa pública a Comissão Federal de Electricidade, que controla todas as líneas de transmissão, Então ele diz que, apesar de a Companhia Federal de Eletricidade ser em parte privatizada, ela ainda controla todas as linhas de transmissão. E foi essa facilidade, do manejo do estado, dessa situação, que levou com que o México resolvesse o problema em menos de uma semana, enquanto o estado do Texas está até hoje a mercer daqueles apagões. em que todas as líneas estão privatizadas, não há um sistema nacional que foi o que se construiu ao longo da nossa história. Não esquece o general Cárdenas que procurou que a indústria elétrica fosse como o petróleo dos mexicanos. Não esquece do presidente Adolfo López Mateus que em 1960 fez o mesmo, e por isso se lograram electrificar todos os povos. Então ele disse que foi justamente, e aí ele remonta ao passado do México, que desde da época do general Cárdenas, lá por 1930 e mais recentemente em 1960, quando o estado teve aquela coragem de enfrentar as multinacionais e estabelecer uma política de proteção ao setor público. Mas eles não estavam pensando nem se lhes ocorria entregar empresas públicas ou destruir empresas públicas em benefício de particulares, de estrangeiros, em contra dos interesses do povo e da nação, porque eram presidentes patriotas. Com o neoliberalismo, se iniciou com uma política de pillagem. E aí ele volta a denunciar o neoliberalismo como uma política de pillagem para casar com a empresa nacional e só proteger os grandes negócios das transnacionais. Não é à toa que o obrador já está sofrendo aquela mesma campanha que detonou o Chaves na Venezuela, o Lula aqui no Brasil, os Kirchner na Argentina, o Evo Morales na Bolívia. cara lá. Música 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 Tchau.